O Brasil precisa se unir e colocar a lealdade em cima de tudo. Por isso, constituímos uma liga com representantes de todos os estados do Brasil. São pessoas que acreditam que lealdade e gratidão não prescrevem. Gente que tem fé que o Brasil tem jeito. Pessoas que entendem que a mudança que começamos juntos nas ruas está em curso. Que sabem da importância de um Congresso Nacional forte para auxiliar o presidente Bolsonaro. São pessoas de diversas áreas e que entendem os problemas de cada região. Políticas de segurança pública eficazes e eficientes, de fácil aplicabilidade em todos os estados da Federação e o Distrito Federal. A justiça que precisa ser implacável com os criminosos e garantir a sua liberdade. Uma imprensa viva, forte, livre e independente. Com uma defesa que garanta nossas fronteiras e nossa soberania. Com nossas riquezas, como na Amazônia, resguardadas e gerando riqueza para todos os brasileiros, em especial para os povos indígenas. Onde todos, independente de sua etnia, sexo ou religião, possam ser respeitados. E possam se defender, tendo garantido o seu direito à legítima defesa. No ambiente cultural democrático, muita verdade, arte e cultura para todos. E que tenha o esporte como ferramenta de desenvolvimento e restauração para nossos jovens. Para continuar trabalhando e superar as dificuldades do povo nordestino. Com a economia pungente, nesses tempos desafiadores para o mundo inteiro. Com uma educação de verdade, livre de influências nefastas que colocam os jovens contra suas famílias. No qual o sistema de justiça proteja a vida de todos, dos mais vulneráveis também, desde a sua concepção. E que não deixaremos ninguém mexer com nossas crianças. A esquerda saberá que a partir de 2023, estaremos ainda mais fortes. Essa esquerda derrotada deveria ficar muito envergonhada. E ter certeza, em 2023, estaremos muito mais fortes. Para lutar como verdadeiros soldados ao lado do nosso presidente Bolsonaro. Sim, vem muita coisa boa por aí. Para representar a vontade da maioria do povo brasileiro. Lealdade acima de tudo.